Música Na sessão plenária desta quinta-feira, dia 13 de agosto, os parlamentares aprovaram três projetos de lei, todos de autoria do Executivo Municipal. O projeto que foi mais discutido pelos parlamentares é o projeto que institui o uso obrigatório da máscara facial no município, nos espaços públicos, privados, coletivos, bem como no interior de estabelecimentos comerciais. Quem descumprir essa determinação será passível à multa. Os vereadores indicaram sete emendas ao texto original. E essas emendas tratam especialmente sobre o valor das multas, que vão variar entre R$ 106,50 a R$ 568. Mais detalhes sobre o valor das multas e também sobre as outras emendas propostas pelos vereadores, você acompanha no site da Câmara, esse que está aparecendo aí na sua tela. Já o segundo projeto, aprovado pelos parlamentares, autoriza o Executivo Municipal a contratar dois farmacêuticos de forma emergencial no quadro da Secretaria Municipal de Saúde. O terceiro projeto aprovado institui o programa Santa Maria Juro Zero. Esse programa é destinado aos empresários, aos empreendedores que foram afetados pela pandemia do coronavírus. E esse projeto, ele facilita a abertura de crédito para esses empresários, que terão a facilidade de adquirir crédito a juros zero, juros estes, subsidiados pelo Executivo. Além dos projetos, os parlamentares aprovaram duas moções de congratulações e também a prorrogação do prazo dos trabalhos de uma comissão especial. Mais detalhes você confere no site da Câmara. TV Câmara, a tela da cidadania.